Fala aí, coronas de volta e nesse vídeo o pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft, galera E dessa vez aqui vou jogar um mapa muito fera onde não poder, mano, cavar pra baixo é muito perigoso e não pode, pessoal Basicamente isso, vocês vão descobrir o que acontece caso eu cave errado, beleza? Então já aproveita agora, pessoal, e clica no gostei daquela voadora no joinha e bora pro vídeo Bom, pessoal, então basicamente vão existir aqui 10 perguntas no mapa foi feito por esse Ratchet 10, beleza? E ok, as regras são, não pode dar barra give, tem que ficar no game mode 0, não pode usar cheat, nuvens coloca off Então vamos colocar aqui nuvens, cadê nuvens? Agora ferrou pra conseguir encontrar Aqui ó, nuvens off, beleza? Não pode quebrar blocos, exceto terra Beleza, pessoal, então vamos começar aqui pra vocês entenderem basicamente como que funciona esse mapa Mapa, né? Dica, é só use se necessário Beleza, então não vamos clicar aqui porque não será necessário, né, pessoal? Porque nós é vida louca, porque nós é muito esperto Eita, caraca, pera aí Vamos colocar aqui Quantas cores de lãs diferentes existem no Minecraft 1.10? Mano do céu Galera, quantas cores de lã existem no Minecraft 1.10, véi? Mano, é o seguinte, se eu achar que são 15 e eu cavar aqui e tiver errado, eu vou cair e vou morrer Se eu tiver certo, eu vou passar Então, vamos pegar a dica que eu não sei não, véi A dica, não é 16 Galera, agora é aquele famoso Unidune, te salame, mingue, eu escolhi, foi você Tá, vou no 17 Ai meu Deus do céu, cruzei os dedos pela sua coisa Ai meu Deus, nossa, vamos cavar, vamos cavar pra ver Será que eu vou acertar ou será que eu vou morrer? Uou! Consegui! Ai, aleluia, tava certa a resposta, pessoal, não morri Pergunta número 2 Quantos tipos de minecarts existem no Minecraft 1.10, mano? Quantos, ó, tem um minecart normal, um minecart com TNT, um minecart com baú E eu acho que vão ser 4, galera Eu acho que são 4, véi Vamos na fé que eu sei que são 4 Vai, 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 vai Galera Ai! Não, 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 droga, 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 droga Mano, não são 4 Mano, como assim não são 4, véi? Meu Deus do céu Tá, não são 4 Ai, vamos pegar uma dica aqui Não é 6 Ah, então é 5, né, meu filho? Então são 5 Eu não sabia que eram 5, não, pessoal Quem aí sabia que eram 5 minecart diferentes que existem, véi? Beleza Pergunta número 3 Quantos tipos de armaduras de cavalo existem no Minecraft 1.10? Bom, tem armadura... Ai, meu Deus do céu, eu sou muito burro, galera Quem aí sabe, escreve nos comentários, ó Tem armadura de ouro Armadura de diamante Armadura de ferro 3 Peraí Peraí, ouro, diamante e ferro 3 Caraca, velho Caraca Vou pedir uma dica, galera Não é 2 Ah, são 3 Essas aqui eu já sabia, galera São 3 Ai, meu Deus do céu Ai, caraca, se eu tiver errado E se eu tiver... Ah, essa aqui eu nem pensava de dica porque eu já sabia, pessoal Beleza Questão número 4 Quantos tipos de trilhos existem no Minecraft, mano? Meu Deus do céu Quantos tipos de trilhos? Existe o trilho normal O trilho ativador Eu acho que são 3 Eu acho que são 3, pessoal Vamos na sorte aqui pra ver Vamos dar... Peraí Ai, meu Deus do céu Agora, peraí Eu vou dar... Não posso colocar bloco? Ah, posso colocar bloco É rapidinho Eu só vou colocar spawn point aqui, né? Porque caso eu morra Eu já nasço aqui, pessoal Então vamos lá Ó, minhas respostas são 3 3 tipos de trilhos Vamos ver se tá certo, se tá errado Ai, droga Não, velho Tá errado, galera Bom, se não são 3 tipos, são 4 Então quer dizer que existem 4 tipos de trilhos no Minecraft Isso mesmo, pessoal 4 tipos de trilhos Bom, pergunta número 5 Beleza Quantos minérios existem no Minecraft? Ó, minérios Beleza Ó, tem carvão Ih, caraca Agora ferrou Peraí Carvão Ferro É... Ouro Diamante Lápis Lazul É minério? É, lápis lazuli, né? Tem esmeralda também É... E também... Ai, caraca Lápis lazuli, esmeralda Até agora foram 6 Ai, nossa Perdi a conta Peraí Ferro Ouro Diamante Ferro Ouro Diamante Esmeralda Lápis lazuli Carvão Mano, só consegui encontrar 6 Qual que é o outro que eu tô esquecendo, velho? Deve ser um minério muito fácil que eu tô esquecendo, galera Ah, tá Ah, tá Tem redstone também 7 É Eu acho que são 7 Eu acho que não tem mais do que 7 não, pessoal Vamos ver aqui São 7 Ai, droga Não são 7 Eu esqueci de dar spawn point também Porque eu sou burro Que droga, mano, não são 7, galera Agora, peraí Onde que eu acerto? O certo é aqui Beleza Mano, como não são 7, galera? Beleza Ah, deve ser 8 então, mano 9 Eu acho que... Peraí Qual que eu esqueci, galera? Escreve aqui embaixo nos comentários Qual minério eu esqueci? São 8, velho Eu esqueci de 1 Droga Mas escreve aqui que eu quero saber Tô curioso Questão número 6 É Quantos dos slabs existem no Minecraft 1.10? Nossa, vai Slab 13, 15 ou 14 Mano, não faço... Nossa, é muita coisa, mano Eu vou chutar... Eu vou chutar 13, pessoal Vou chutar 13 Porque eu não faço a mínima ideia Tô com preguiça de ficar contando Porque são muitos Então, eu vou chutar 13 aqui Droga Sabia Sabia que não ia ser É, eu sabia já Beleza 13 não são Deve ser 15, então, né, moleque? Se não são 3, deve ser 15 Porque senão... Vão ser muitos O que é isso, velho? Uh! Eu desbloqueei o nível a mais, galera Achei o nível secreto Beleza Eram 15 mesmo Questão número 7 Quantos blocos de clay existem no Minecraft 1.10? Nossa, mano Blocos de clay São os clays coloridos e tudo mais, né? Eu vou chutar Eu vou chutar 16, galera Eu vou chutar 16 Porque eu não faço a mínima ideia Vamos ver se eu sou bom no chute Vamos ver se eu sou... Droga Pelo... Mano, não é possível Eu não consigo chutar os níveis aqui Que droga Tá, 16, 18 Mano, vai 18 Vai 18 Vai 18 Vai, 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 vai Aê, galera É 18 São 18, né? Tá Quantas flores... Nossa Existem no Minecraft É outra coisa que eu vou chutar E agora eu vou chutar certo, moleque Eu vou chutar no 15 Vai no 15 Que agora vai, moleque Aquela hora não foi Mas agora vai, 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 vai Que... Uhul Primeiro chute certo Caraca, eu sou muito bom, velho Questão número 9, pessoal Beleza Quantos líquidos existem no Minecraft 1.10? Tá, líquidos Mano, tem a lava, né? Lava Também tem a água, né, pessoal? Tem lava, água Tem mais algum líquido, mano? Não é possível que é tão fácil assim Lava e água É, eu acho que é só Só lava e água mesmo Vamos... Ai, peraí Deixa eu dar esse palpão Acho que aqui é porque isso não for, né, mano? Mas eu acho que é só lava e água, pessoal Vamos ver aqui Deixa eu ver... Droga Mano, qual outro líquido que tem? Água, lava... Caraca, velho Vamos ver Não é quatro É, então é três Obviamente, né? É três Mano, que estranho Tá faltando um Lava, água e o outro líquido Eu não sei qual que é, não, pessoal Quem aí sabe, velho? Caraca, mano Às vezes eu acho que eu conheço Minecraft Mas não conheço Questão número 10 Quantos blocos são feitos... Nossa Quantos blocos são feitos de roxo, mano? Purple Purple é isso? Caraca, hein? Vou num chute extrema agora, moleque Tá Não tem dicas Eu acho que é quatro Vamos ver Eu vou num chute e... Peraí Ai, meu Deus do céu Deixa eu dar spawn o ponte aqui Beleza Eu acho que são quatro, pessoal Eu vou, tipo Naquele chute extrema Aqui Caraca, moleque Eu sou muito bom Meu Deus do céu Eu sou muito bom Liberei Uuuu Pô, pessoal Mas, enfim Aqui tem um nível bônus Que eu liberei Então Vamos ver Sem dicas Vamos ver a pergunta Qual é... Nossa Qual é o criador... Peraí Qual é o criador do mapa? Agora ferrou Jacuzzi Game Jacuzzi Game Jacuzzi Game O quê? Mano O que muda é uma letra Eu vou chutar no meio aqui, mano Eu vou chutar Eu vou chutar Esse aqui do meio Vai Pou Caraca, moleque Eu sou muito bom Caraca, eu sou muito bom No chute, mano Meu Deus do céu Beleza Bom, pessoal Mas, enfim Eu espero que vocês tenham curtido Este mapa aqui, né Vamos dar uma voltinha nele Então, por enquanto Vamos lá Vamos dar uma voltinha Eita, caraca Uhul Vamos, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Esse mapa Então, se curtiram Quiserem baixar, né Tá aqui na descrição Apesar de eu já ter falado As respostas Mas tudo bem, né Mas, enfim Espero que vocês tenham curtido Pessoal Então, não esquece De clicar no gostei E também se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E... Tchau